Mulher de um famoso fez uma cirurgia escondida do maridão. Quem foi? Gente, foi a Bia Rodrigues. Pode colocar aqui no telão. Esposa do Sorocaba, do cantor Sorocaba. Pois é, ela fez uma plástica escondida do marido, gente. Uma cirurgia no nariz. Ela fez essa rinoplastia, inclusive, até aqui em Brasília, viu? E a cirurgia não deu certo. E aí ela precisou fazer uma correção. Outra cirurgia pra arrumar essa primeira cirurgia que tinha dado errado. Aí o que aconteceu, gente? Foi obrigada a contar pro marido o que tinha acontecido. Ela escreveu o seguinte na foto, né? Que ela postou ali do nariz que tinha dado errado. Uma rinoplastia em Brasília que deu muito errado. E fica a lição. Nunca faça nada sem o consentimento do cônjuge. Não tem como não descobrir, né, Henrique? Acabou achando ali que daria tudo certo. É bom conversar sempre. É bom conversar sempre. E que pena que deu errado. Que pena.